Depois de postar uma foto nua em um banheiro de um bar no centro do Rio, a atriz Maria Flor resolveu causar mais uma vez nas redes sociais e postou os bastidores de um ensaio hot que fez com o marido, o ator Emanuel Aragão. Na imagem, divulgada no Insta e Story na tarde desta terça-feira, ela aparece de calcinha sendo abraçada pelo amado, o ensaio foi clicado por Jorge Bispo, uau, Maria Flor posa com o marido, Emanuel Aragão. Foto, Jorge Bispo, reprodução, Instagram Maria Flor posta foto no banheiro, foto, reprodução, Instagram Maria Flor com o marido, o ator Emanuel Aragão, foto, reprodução, Instagram Maria Flor e o marido, foto, Cristiana Silva.